Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer 12 fatos sobre Ctrl Z Nova série original da Netflix O primeiro fato sobre Ctrl Z é que ela é uma série teen Inclusive é uma das grandes apostas da Netflix para esse segmento E pelo que eu vi nos trailers e nos materiais promocionais Tem tudo para ser uma aposta muito certeira O segundo fato sobre Ctrl Z é que ela é mais uma série latino-americana original da Netflix Dessa vez uma série original do México O terceiro fato sobre Ctrl Z é que a série se passa em uma escola chamada El Colégio Nacional Essa escola vira de ponta cabeça quando um hacker começa a divulgar os segredos mais íntimos dos alunos da escola O quarto fato sobre Ctrl Z é que essas divulgações íntimas acabam afetando todos os alunos da escola Enquanto os mais populares ficam intimidados, os excluídos acabam adquirindo status O quinto fato sobre Ctrl Z tem a ver com o hack Ele, o hack, acaba usando um sistema bem cruel para conseguir divulgar as informações Pois ele usa os próprios alunos para escolher quem tem que ter as suas informações divulgadas O sexto fato sobre Ctrl Z tem a ver com a protagonista da série que é a Sofia Que é interpretada pela Ana Valéria Becerril A Sofia é uma menina bem reclusa, porém muito observadora E ela vai usar essa habilidade de observar para tentar descobrir quem é o hacker O sétimo fato dessa lista também tem a ver com a protagonista da história que é a Sofia Por causa dessa investigação a Sofia passa a ter mais empatia pelas pessoas Inclusive criar novos amigos O oitavo fato sobre Ctrl Z é que a série vai ter várias discussões e muitas brigas Além de amizades desfeitas O nono fato sobre Ctrl Z é que a série tem vários elementos de séries e novelas teens E por ela ser mexicana ela lembra muito Rebelde sem a parte musical, é claro O décimo fato sobre Ctrl Z é que a série tem aquela intensidade mexicana de fazer séries e fazer novelas Eu gosto muito dessa intensidade, pelo que eu vi no trailer e nos materiais promocionais Essa intensidade vai aparecer em todos os episódios O décimo primeiro fato dessa lista é que Ctrl Z vai tocar em assuntos muito importantes Pelo que eu vi no trailer, a série não vai ter medo de tocar em certas feridas E trazer discussões sobre assuntos que devem ser discutidos por serem muito importantes dentro da sociedade Eu gostei muito de ver isso, inclusive a primeira menina que tem a sua intimidade hackeada e divulgada É um personagem muito interessante e eu quero ver como a série vai lidar com esses assuntos polêmicos Porém interessantes e que precisam ser discutidos E fechando a lista eu trago a data de estreia de Ctrl Z A série chega na Netflix com todos os seus episódios dia 22 de maio E esses são os 12 fatos sobre Ctrl Z Nova série teen mexicana original da Netflix Espero que você tenha gostado da lista e se tem outros fatos que você considera importante E não são spoilers Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Tchau